E se o Papai Noel não fosse do Polo Norte? E se ele fosse carioca? E além de carioca, ele fosse preto. Assim como 56% da população brasileira. O que pra muita gente pode ser impensável, já que ele veio do Polo Norte, dizem, pra ONG Favela Mundo, é só um machismo. Porque o Papai Noel, ele é carioca, ele tem samba no pé e muito swing. E isso faz com que crianças e adolescentes fiquem encantadas, porque elas sabem que pode sim existir um Noel com cabelo crespo que nem o delas, com a barba branquinha e pode puxar. Não, não puxa. Mas ela é branquinha e ela é de verdade. E essa representatividade de personagens pretos em ações positivas faz muito bem pras crianças. Você duvida? Vem com a gente! Marcel, qual a importância da representatividade que o Papai Noel negro traz pras crianças? Então, trazer uma figura do Papai Noel, nesse ser tão emblemático, que permeia o imaginário infantil, retratado da cor das crianças, da cor do nosso público, da cor do povo, é de uma emoção muito grande, porque eles conseguem se ver na imagem, uma boa imagem, num personagem que transmite bons sentimentos, boas emoções, tudo aquilo de bom, de esperança, de amor, de prosperidade. Então, ter isso como referência é muito importante. isso a gente vê no olhar da criança quando vê o Papai Noel e quando consegue se enxergar naquele Papai Noel, quando coloca a mão no cabelo e se dá conta, epa, mas esse cabelo não é falso. Muitos vêm, tio, mas é o Papai Noel mesmo, porque a barba dele não é de plástico, não é de plástico, sabe? Se a barba é do Papai Noel, o cabelo é do Papai Noel. Então, assim, começa a se enxergar e começa a ver que pode ser qualquer personagem. Ele pode chegar onde ele quer chegar, essa criança pode chegar onde ela quiser chegar. Felipe, como é que está essa expectativa para o segundo ano como o Papai Noel aqui da Favela Mundo? A animação total, né, cara? Porque a gente sabe que o Papai Noel ele traz muitas coisas boas, né? Traz essa fantasia das crianças, faz eles voltarem para a infância, né? Essa parte lúdica, de querer ganhar um presente, de querer ganhar um abraço, de querer ganhar um pouquinho de atenção, né? E para você, teria sido bacana ter um Papai Noel negro quando você era criança? Ah, claro. A referência é sempre bom, né? Dá mais de coisas boas. O Papai Noel é uma coisa boa, né? Que a gente está esperando o ano inteiro. Se tivesse um com o Papai Noel negro parecido comigo, né? Ia ser melhor ainda. E como tem sido a receptividade das crianças com o Papai Noel negro? Elas recebem bem? Elas recebem bem, mas tem aquilo. Qualquer expectativa, né? Papai Noel branquinho, gordinho. Aí quando vê, eles olham assim, mas depois vão se achegando, abraçando, vão gostando, vão querendo ficar. Bem legal. Tanto crianças pequenas quanto as mais velhas acham importante terem uma representatividade de um Noel black. É o caso de Ana Beatriz e da Maria Luísa. Ana, o que você achou do Papai Noel ser negro? Achei bem legal e inquietivo também. Você acha importante ter Papai Noel negro também? Acho. Ter mais representatividade boa. Hoje, o que eu achei mais estiloso do Papai Noel foi o seu dele. E o que você achou dele ser negro? Maravilhoso! Você achou legal ele ser da sua boca? E você gostou do cabelo dele? Eu gostei! Ele estava de dread, você viu? Sim. Nossa! E você veio de trancinha combinando, né? Ele gosta de se achar. Ah! E você também gosta? A cara! Nossa, arrasou! Além da própria presença do Papai Noel, as festas de Natal da ONG Favela Mundo ainda servem como uma espécie de aproximação das famílias com o projeto, em que as próprias crianças que passaram o ano inteiro aprendendo danças, música ou teatro, se apresentam para os seus pais, mostrando assim o que elas estão fazendo ali dentro da organização não governamental. E claro, o Papai Noel também foi de dama conferida em tudo e parabenizou as crianças como uma forma também de incentivo às artes. As crianças perguntavam, Noel, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cerca de 900 crianças e adolescentes dos complexos de favela do Caju, de Acari e da Cidade de Deus foram beneficiadas pelas presenças dos papais Noés Black, interpretados pelos atores Rodrigo França e Felipe Canella, que serviram muita representatividade em um Natal para o Lado Especial. Feliz Natal! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri